E é isso aí pessoal Hoje é domingo Tô aqui no Marcos Esporte Marcos Esporte Fica aqui no bairro Prenalto Todo finalzinho de semana o pessoal Vem pra cá Bateu uma bolinha Aí galera Siga aí, Ednei Silva Vem lá o pessoal lá do Recife Vem cobertura aqui em Alagoas Campos do Marcos Esporte Curte, comenta lá E aciona lá o sininho Pra você ver as notificações É isso aí, valeu aí Na hora, cuida Belezinha né Não, deu pra suar Aí o pessoal, valeu aí Vem irmão Manda aí um alô aí Pra família aí Manda um alôzinho pra família aí Beleza gente É isso aí Se puder seguir o cara É do Ednei Silva né É isso aí Tamo junto Na hora Valeu meu irmão E aí ó A movimentação O pessoal vem pra cá Pra bater aquela bolinha Pessoal Ali na frente Já tem uns times ali em campo Aí vocês veem aí Aqui vocês já veem ali O pessoal já tá em campo ali Várias equipes Que se apresentam aqui E aí, tudo bom né Ó a galerinha aí Como é teu nome? Vai lá no canal Se inscreve Deixa aquele likezinho É isso aí pessoal É o canal Ednei Silva Hoje eu tô aqui Fazendo aqui Uma filmagem aqui Pra vocês verem Aqui é o Marcos Esporte Que fica aqui no bairro Prenalto Aí vocês veem aí Ó o pessoal ali já começou Ó Bater a bolinha É o Marcos Esporte Fica aqui pessoal Fica aqui pessoal No bairro Prenalto Aí pessoal Todo domingo E aos sábados Bata aquela bolinha E aqui ó O pessoal aqui já Se preparando aí Pra entrar em campo E aqui pessoal É o outro lado aqui ó É o outro campo Pessoal aí Pessoal aí já se preparando aí Pra entrar em campo Um, dois, três, paulista Aí vocês veem aí ó Começa mais um jogo Pessoal aqui já tá se preparando aí Pra entrar em campo Vocês acompanham aí Logo mais Tá entrando em campo aí Aí vocês veem aí ó Aqui já é outro campo pessoal Tá entrando em campo E aqui na frente E aqui na frente ó Já tem A outra equipa aqui chegando Pra sair de novo Aí fica aí Dizendo Todo mundo Vocês veem aí ó O pessoal aí chegando Pra começar o futebol Parabéns velho Time reduzido E a gente com qualidade sem pressa Trabalhando a bola Foi inteligente Fez o gol Mesma pegada Primeiro e segundo tempo A mesma pegada Primeiro e segundo tempo Primeiramente isso A gente não reclamação de nada A gente não reclamou Pai nosso que está aí no céu Santificado Seja em vosso nome Venha a nós É o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso Cada dia Pegoar a nossa ofensa Assim como nós Não deixem cair a incitação Vale mais Amém Amém E aqui pessoal Já é outro campo São três campos aqui Pra galera bater aquela bolinha Elazara Aí vocês veem aí pessoal Todo domingo acontece esse Futebol aqui São vários times Que se apresentam aqui pessoal É o Marcos Esporte Que fica aqui no bairro Pranal E aqui pessoal já é outro campo São três campos aqui Para a galera bater aquela bolinha Tchau 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 É isso aí Acaba agora O futebolzinho aí pessoal Aí vocês veem aí A galera aí já se organizando Para entrar outro time aí em campo Quero mandar um alô aí Para todos os inscritos aí no canal Você que está chegando agora aí no canal Seja bem-vindo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo